Comprar uma esteira ergométrica não é uma tarefa nada fácil. Afinal, tem centenas de esteiras no mercado que entregam baixo desempenho e só fazem você perder dinheiro. Pensando nisso, nós do ComproAvaliou fizemos vários testes até chegar na lista das 5 melhores esteiras ergométricas do mercado atualmente. Selecionamos uma boa e barata, dobrável e até mesmo para pessoas com mais de 130kg. Mas antes de irmos para o top 5, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando pelo 5º lugar, nós apresentamos a PolyMatch EP1600. Se você deseja uma esteira boa e barata, essa é a melhor escolha. Com um design moderno, estrutura com recursos sofisticados, esta esteira possibilita que você camine, tendo o resultado de um trabalho intenso com menor impacto e muito conforto. Mantendo a saúde e a boa forma de um jeito simples e eficiente. Ideal para se exercitar a qualquer momento e durante o tempo que desejar, ela possui um motor com 1.6 HP, visor digital e capacidade para até 110kg. Além disso, o aparelho conta com funções no painel como medidor de velocidade, medidor de calorias, distância percorrida e medidor de tempo. A esteira é vendida entre R$ 1.450 a R$ 1.690. E o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Para ocupar o 4º lugar, nós trouxemos a Dream Fitness DR 1600. Se você está em busca de uma esteira ergométrica dobrável, essa é a melhor opção. Ajudando você a perder peso de uma forma saudável e prática, o produto atinge uma velocidade máxima de até 9 km por hora. Com 3 níveis de inclinação, programa pré-definido de velocidade e sistema de absorção de impactos com 6 amortecedores que preservam as articulações do usuário. Ela é ideal para malhar as coxas, panturrilhas, glúteos e abdômen. Além de também possuir monitor em LCD com 5 funções, sendo elas tempo, velocidade, distância, calorias, batimentos, cardíacos e também a tecla Scan, para você acompanhar o seu desempenho em tempo real. Projetada para o uso residencial, a esteira tem capacidade para até 110kg, sendo dobrável e fácil de manusear. O modelo é vendido entre R$ 1.725 a R$ 1.980. Em terceiro lugar, nós temos a Dream Concept 2.5. Que tal conhecer um bom modelo de esteira para peso máximo de 130kg? Com um design funcional, ela é ideal para caminhadas ou corridas, possibilitando que você cuide com praticidade e facilidade de sua saúde, realizando rotinas de exercícios no conforto do seu lar. Pensada e desenvolvida para atender às suas necessidades, seu monitor eletrônico possui 6 funções que permitem que você acompanhe seus batimentos cardíacos, a distância, velocidade, tempo e as calorias perdidas. Ela ainda conta com porta-copos, 8 amortecedores e regulador de inclinação com 3 níveis. O produto é vendido entre R$ 2.782 a R$ 2.940. E o link 100% seguro com menor preço está na descrição. Para o segundo lugar, nós temos a Movement R4. Mas se você estiver à procura de uma esteira ergométrica silenciosa, essa é a melhor. Contando com comandos fáceis que permitem uma corrida confortável de forma simples e eficiente, ela possui uma ampla área de corrida, sendo 44 cm de largura, para que você se exercite de forma confortável. Ela também vem com amplo porta-objetos que suporta revista e tablet, além das teclas de atalho que garantem que você consiga alternar o treino com facilidade. Além disso, seu corrimão possui teclas rápidas, tendo monitoramento cardíaco acessível de forma prática nessa área e display indicando velocidade, distância, cronômetro e calorias. O aparelho é vendido entre R$ 6.490 a R$ 7.290. Ocupando nosso primeiro lugar, nós temos a Dream Fitness Enersh 2.1. Esse produto é ideal para quem busca por uma esteira ergométrica custo-benefício. Possibilitando uma caminhada em ritmo constante, esse produto é dobrável e fácil de usar, sendo ideal para quem tem pouco espaço em casa. Ela conta com seis funções, sendo elas tempo, velocidade, distância, calorias, batimento cardíaco e programas. Além disso, o aparelho possui nove programas de velocidade, atingindo até 13 km por hora, garantindo o máximo de eficiência nas suas corridas diárias. A esteira é vendida entre R$ 2.649 a R$ 3.122. Mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual dessas esteiras você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amigo que está querendo comprar uma esteira ergométrica. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!